Oi gente, que é a Bísteram, muito antes de mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vlog diário aqui no canal Na verdade esse vai ser um vlog que eu estou indo para a BGS Sim, hoje é dia 8, é o dia de imprensa da BGS, tranquilo, amanhã é aberto ao público e tudo mais Então eu vou mostrar pra vocês tudo da BGS Normalmente quando é evento galera, eu não consigo mostrar tudo, por quê? Porque sempre tem inscritos, sempre tem aberto ao público, é complicado de mostrar o evento E a BGS é muito legal mostrar porque, meu, tem muita coisa pra mostrar, tem cada jogo, tem de tudo E como hoje vai ser mais tranquilo, eu vou mostrar tudo pra vocês, tranquilo? Então já deixa o like aí e se inscreve no canal se você for novo E é isso aí, e vamos pra BGS Uma rede social em 2005 criada, mais que genial e diferenciada Um site, um novo mundo virtual, vídeos e mais vídeos, nunca vi nada igual O tempo passa e não desfaça, o YouTube firme e forte, não perde a graça Galera, mano, olha que da hora Ali atrás, vocês vão conseguir ver, mas tem um caminhão vermelho Sabe tipo, rádio que você passa em um lugar e eles te dão um brinde? A gente sem querer passou pelo caminho da rádio Disney Que a gente sempre ouve, a gente tava ouvindo agora E a gente ganhou esses adesivos aqui e essas garrafas d'água aqui Cara, que da hora, sério, tipo, eu achei que era impossível um dia na minha vida eu conseguir pegar esses brindes de rádio Mas que fera, mano, que fera, que fera Mas ok, galera Eu só voltei pra isso que eu tô muito emocionado, cara Só ok, galera Vamos pro BGS agora, sem enrolações Heróis Opa Dá oito Dez mulheres Galera, tamo aqui dentro do stand da YouTube Gaming E, mano, tá aqui o Poker comendo, né? Porque Poker sem comida não é Poker, né? É o quê? Já comeu dois macarrões, depois o pão Eu tô entregando quanto ovo? Ah, tá indo lá entregando pro Edu Acredito bem nisso, mas ok Tá assim Aqui a galera toda, a Residente Helena acabaram de chegar Mas beleza Então, gente, tá tendo bastante coisa, mano Tem coisa pra caramba É totalmente diferente da XMA Aqui tem o stand da YouTube Gaming, ó Onde tem até um escorregador Mano, muito louco, muito louco, muito louco E, mano, aqui tem a loja da BGS Ali tem o Box, né? Pra comer Pra comer Mas eu vou tentar encontrar a galera que eu conheço do Twitter e tudo mais E, mano, aqui eu acho que rola LOL Não sei Não sei Eu sou meio desentendia O que é isso daqui? Não sei Isso daqui eu acho que é LOL Que é LOL, galera Mas, mano, tá muito fera a BGS E hoje é só o dia 8 É só o dia de imprensa, tá ligado? Então, só pra hoje já tá sensacional Gostei pra caramba do evento Na verdade, eu não vou embora agora Tem muita coisa ainda pra fazer Mas é isso aí, galera Eu vou gravando tudo que eu consegui pra vocês Tranquilo? Ó, galera Eu vim pra parte mais movimentada do evento Aqui tem o stand do Xbox Ali do Playstation Mano, o stand do Playstation tá lotado Lotado É inacreditável E hoje é dia 8, cara Dia só pra imprensa É inacreditável O BGS é gigantesco Mas é isso aí, mano Eu vou mostrando tudo pra vocês Olha só O stand do Playstation Xbox Ali na frente tem a Saraiva Americana É monstruoso É monstruoso Eu tô muito feliz de estar aqui Então, mano Só tenho que agradecer vocês Vocês são fera demais Sem vocês Eu nunca poderia estar aqui Nesse evento Tranquilo? Então é nóis Galera, olha que da hora O stand do Minecraft, velho Tá meio vazio Mas olha No Microsoft Tudo foi feito com um bloco de ouro Grama Ficou muito legal, cara E parece que cada lado Deixa eu dar a volta aqui Foi feito com as cores da Microsoft Tá ligado? Azul, amarelo Verde e laranja Olha, espera aqui, ó Ali tem lava Grama Água É muito da hora Muito da hora, cara Mostrando tudo pra vocês É isso aí Vamos lá Cadu? 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 Alguém perdeu Cadu? Cadu? Vem, deixa eu te me filmar Para de ser estrelas Pelo amor de Deus Não dá Eu sou solo Nossa Nossa Eu não falo isso Na moral Galera Que câmera pequenininha Que legal Seria uma pena Se ela cair no chão Seria uma pena Se eu te batesse Assim É, primeiro precisa ter tamanho Né, Bianca? Luiz Você conhece o Bug? What? Você conhece o Bug, Luiz? Não, não conheço Ele é um cachorro calminho Mas às vezes Ele fica muito agitado Sabe a minha mão? Então ela é bem calminha De vez em quando Ela fica de casa Pô, ela já tá bebendo de dia Galera Estamos aqui no segundo dia de BGS Hoje eu tô Ó, ali é a BGS Tá vendo? Ali, ó Tchau 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 Tchau